E esse é um vídeo rápido para vocês que acompanham a comunidade VDS visitarem meu Instagram. E tem um motivo para isso. Estou fazendo uma viagem meio diferentona até o extremo sul desse planeta chamado Bahia. Eu vou falar dessa viagem, é um vídeo completo aqui na comunidade. Também vou falar os motivos e como estou fazendo para chegar aos lugares onde pretendo. Chega firme no meu Instagram que tem muitas coisas para vocês verem lá. Não perde tempo e vem para essa aventura também.